O futuro de Martim Benítez está decidido, galera? Sim ou não? Já conto para vocês já já sobre o futuro de Martim Benítez. Essa é uma notícia urgente, uma notícia que acabou de sair do Tricolor e eu trago ela fresquinha para vocês aqui em primeira mão. Só gostaria muito de pedir para você que não conhece o canal, deixe o seu like e a sua inscrição nos ajuda e nos motiva demais. Você que já é inscrito, gostaria de agradecer, dar um beijo no seu coração e dizer muito obrigado pela moral e confiança que você tem dado à família Papo de São Paulino. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, ele deu uma entrevista agora na Rádio 97 e ele acabou de falar sobre o futuro do Benítez. Uma pergunta que todos os torcedores do São Paulo não sabem ao certo, alguns apoiam a permanência de Benítez, outros não, mas é um assunto meio polêmico. Ele disse que o São Paulo já iniciou as conversas com o Martim Benítez para o empréstimo de mais um ano junto ao seu time argentino ou independente. Se o independente acertar o empréstimo de Martim Benítez por mais um ano, Martim Benítez continuará no São Paulo por empréstimo em mais um ano. Se ele não aceitar, provavelmente Benítez deixará o São Paulo. O São Paulo não quer fazer essa aquisição de todo esse valor. O São Paulo quer ficar com o Benítez para mais um ano, porém por empréstimo. Essa é a posição do São Paulo. E aí, galera, você acha que o São Paulo faz certo em querer Benítez em empréstimo somente, em não querer fazer a compra total em definitiva de Martim Benítez? Ou não? Deixa aí a tua opinião, ela é de fundamental importância. Eu até acredito agora que é por isso que Benítez não vem jogando, para desvalorizar o atleta e o independente e acertar essa proposta do São Paulo. Está aí a resposta, porque Martim Benítez não vem jogando. Deixa a sua opinião. Grande abraço, fique com Deus. Antônio Gomes aqui para o canal Papo de São Paulino. Não sai sem deixar a sua inscrição, galera. E o seu like, ele é de fundamental importância. Ele nos ajuda, nos motiva demais a correr e a pesquisar a cada dia mais e mais e trazer mais informações do Tricolor. E o seu like, ele é de fundamental importância.